A gestão de Basílio Horta à frente da Câmara Municipal de Sintra é tão incompetente, tão inútil, tão ineficaz, tão negativa que já há munícipes do Conselho de Sintra que desejavam ser antes do Conselho de Mafra. Ora, vejam esta fotografia e esta mensagem que recebemos no Provedor Sombra da Saloia TV. O lixo continua em Sintra. Não levantam o plástico em Alvarinhos. Além de ter ecoponto à saída da casa, não o limpam. Quem me der a ser de Mafra? Que vergonha, doutor Basílio Horta! Que vergonha!